Vamos pro governo, gente? Veja governadores eleitos com folga e candidatos que passaram por um triz ao segundo turno. Vamos lá. Folga, Mato Grosso, Mauro Mendes da União Brasil, isso aqui é esperado, já Márcia Pinheiro do PV. Eu falei pra vocês, nas vésperas da eleição, eu fiz uma live especial chamando camaradas de diferentes estados pra falarem do cenário político. E eu falei, pra quem tava mais cedo, o Mato Grosso foi o estado mais bolsonarista que a gente falou. Então isso aqui não é surpreendente, isso aqui é esperado. E aí, qual que eu falei que era o segundo lugar? Paraná, né? Ratinho Júnior metendo 70% aí no primeiro turno. Isso aqui, novamente, poder da mídia, tá? Poder da mídia. Aí, segundo turno por pouco. Onyx Lorenzetti, 37,50%. Ed Milk, 26,81%. Se eu me lembro bem, o Ed Milk tava disparado na frente nas pesquisas, né? Então olha o quão perto o Edgar Preto chegou. Foi gore isso aqui, né? Foi gore. E Santa Catarina, Jorgi e o Melo, seu vinagre, né? O seu vinagre, 38%. E Décio e Lima, 17,42%. Sejamos honestos, provavelmente o seu vinagre vai ganhar, né? Então aqui, só os números mais expressivos. Ed Milk versus Ed Black. E aí vamos ver um cenário um pouco mais amplo, né? 15 governadores são eleitos no primeiro turno. 5 apoiam Lula, 8 estão com Bolsonaro. Com o fim da apuração das urnas do TSE, nesse domingo, 15 dos 27 estados da federação definiram a eleição no primeiro turno. Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal. Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná. Piauí, Paraná... Tem Paraná duas vezes. Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. Aí aqui são alguns dados que a gente já falou, né? Ratinho derrotou o Requião, também reeleito nesse domingo, com ampla vantagem, governador do Mato Grosso, Mauro Mendes do União, foi o que a gente falou. No Acre, com um discurso bastante alinhado ao presidente Bolsonaro, Gladisson Cameli, a gente infelizmente não conseguiu falar do Acre, também conseguiu se reeleger. Ibanez Rocha, no Distrito Federal, engrossa a lista de governadores bolsonaristas. Ô, assim, é foda pra quem mora no Distrito Federal, viu? A eleição do bolsonês é de fudeuco do palhaço, né, velho? Nossa Senhora! Em Goiás, Ronaldo Caiado levou o governo de Goiás, vencendo Gustavo Medanha, do Patriotas. Em Minas Gerais, Romeu Zema do Novo derrotou Alexandre Calil por larga vantagem. Em Roraima, o governador reeleito Antônio Denariun também ganhou a disputa. Bolsonaro ainda conseguiu eleger aliados no Rio de Janeiro, como Cláudio Castro, e Tocantins, como Vanderlei Barbosa. Eu pulei os do Lula? Pulei, né? Desculpa. Três candidatos do PT conseguiram a eleição no primeiro turno. Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, Eumano de Freitas, no Ceará, e Rafael Fonteles, no Piauí. Sabe, o Nordeste nos salvando da desgraça sempre, né? Além deles, outros três lulistas saíram vitoriosos na urna. Clácio Nunes, no Amapá, Carlos Brandão, no Maranhão, e Hélder Barbalho, no Pará. Vamos trazer os dados dos governadores aqui. Então, gente, site do TSE, aqui, né? Governador. Então, vamos lá. São Paulo, né? Eu separei por São Paulo. Vamos ver alguns outros estados. Não vai dar pra ver tudo, senão a gente só fala disso, né? Mas aqui em São Paulo. As pesquisas mostravam o Fernando Haddad com vantagem, em cima do Tarcísio. Novamente, o Tarcísio não é paulista, tá? Ele fez um ziriguidum aí pra conseguir um domicílio aqui, pra se lançar. Ele não é paulista. Disparou na frente, provavelmente, na minha leitura, por uma queda do PSDB em São Paulo. O PSDB com o Dória e com a saída do Alckmin perdeu força em São Paulo, a força histórica que tinha, principalmente, no interior. E aí, o que nos interessa, né? A Carol Vigliar com 88.767. Esse número é interessantíssimo também. Porque mesmo com o terrorismo de temos que votar no Haddad para derrotar o Tarcísio, 88.767 pessoas decidiram votar num projeto revolucionário pra governo, que é o da Carol Vigliar. E aí, somado com o Gabriel Colombo também, que teve 46.727. Então, é interessante a gente observar esses números. Porque, novamente, eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas isso é 100% calcado em trabalho de base, gente. Em pé no chão, em ocupar espaço, em conversar com a população, pra pessoa se sentir confortável pra votar num projeto revolucionário. Terrorismo nada? Sabe por que eu tô chamando de terrorismo? Soma os votos da Carol com o Colombo. O Haddad chegava perto? Não. Por isso que eu tô chamando de terrorismo, tá? E eu vou repetir o que eu falei no começo da live. Todas as vezes que acusarem os comunistas de terem boicotado os programas do PT e etc, existe uma coisa que vai contra esse argumento chamada matemática, tá? Nem se todos os comunistas, ao mesmo tempo, votassem no Haddad, no Lula, o Diabo A4, não ia fazer com que o fenômeno bolsonarista ficasse menos expressivo. Ah, e caso alguém esteja com a dúvida, deve ter muita gente nova. É, eu sou marxista-leninista, a Soberana é marxista-leninista, nós somos marxistas-leninistas, o PSTU e o PCO são partidos trotskistas, não são partidos do nosso campo e nós não os consideramos revolucionários, tá bom? Só pra deixar claro pra vocês, caso vocês estejam na dúvida. E sim, partido revolucionário nós temos dois, PCB e o P, Partido Comunista Brasileiro e Unidade Popular. Deixa eu colocar outro estado. Vamos ver... O que que a gente vê? O primeiro estado que aparecer no chat eu vejo. Bahia. Ah, é legal ver de presidente, né? O Lula quase 70% na Bahia, o Bolsonaro 24%, era esperado isso, né? Deixa eu ver o Léo. Ó, a Sofia 2423 e o Léo 1926. Vamos ver governador, né? Jerônimo ganhou aqui, né? Ganhou não, foi pro segundo turno com uma vantagem. E a CM Neto, os dois vão disputar agora. E aí nós tivemos o Giovanni D'Amico pra governador da Bahia aqui com 5.951. Então é isso, é... Aparentemente... Eu não sei se a resolução vai ser votar... Como o PCB já demonstrou apoio ao Lula no segundo turno, provavelmente a resolução vai ser votar no Jerônimo, né? Mas eu não entendo muito do cenário político da Bahia, sinceramente. Mas quase que ele ganha. Vamos ver Pernambuco, né? Eu vi que vocês perguntaram. Marília Reis. Nossa, foi super pulverizado em Pernambuco. Nossa, o Joanes conseguiu uma votação muito alta em Pernambuco. Pros parâmetros do... Da demografia do Estado e do boicote que a gente sofreu. 33.931 foi muito bom. Mas a Marília Reis, né? 23,97%. E a Raquel Lira, 20,58%. Aí, pernambucanos, vocês acham que a Marília Reis leva? A família Reis tem muita força, né? Em Pernambuco. O Joanes foi muito bem. Muito mesmo. Aí nós tivemos aqui uma pulverização entre PL, né? Anderson Ferreira. PSB, Danilo Cabral. E União Brasil. Nossa, super dividido. Olha isso. E Miguel Coelho. Novamente, eu não domino tanto o cenário de Pernambuco, exceto a família Reis, né? Que eu sei que é uma família que tem um poder imenso em Pernambuco. Alagoas. Vamos ver Alagoas. Alagoas é legal porque, infelizmente, a gente não conseguiu falar no dia. Paulo Dantas, do MDB. Nossa, com uma vantagem gigantesca na frente do Rodrigo Cunha, do União Brasil. Então, provavelmente vai dar Paulo Dantas. Aí, se eu não me engano, essa família Dantas é uma família gigantesca também no Alagoas, né? É uma família meio de burgueses alagoanos. Rinha de... Exato. Rinha de oligarquia, né? Essa família Dantas é uma família oligárquica do Alagoas. Aí, o Collor... Mamou! O Collor abraçou a porra do bolsonarismo. Travadaço. Mano, ele tá travado até na foto, velho. Ô, Collor, você podia, nesse dia, não ter dado aquele tiro, velho. Só pra tirar a foto, tá ligado? O cara travadaço até na foto, mano. Não dá pra respeitar, né? O pessoal tá gongando já. Tá pegando mal. Mas é isso. O Collor mamou. E foi o que falaram, né? Alagoas é real rinha de oligarca. Caso alguém não saiba qual é a pira do Collor, eu tenho um vídeo no YouTube chamado Por que odiamos Fernando Collor? Que eu faço um dossiê de duas horas sobre o governo do Collor. Duas buchas de cinco eu chamo isso aqui. Mas vocês não sabem, gente. Na revista B já tava escrito que ele toma duas colheres de pó de Guaraná. Vamos ver algum estado de alguma região que a gente não viu. Minas. Vamos ver Minas. É foda, cara. Ó, eu vou falar pra vocês. Eu não sei... Eu não entendo o Zema, tá? Eu não entendo o Zema. Eu não entendo por que que o Zema é tão forte em Minas. Efizema. Mas assim, a força desse cara em Minas me deixa embasbacado. A maior parte da galera tá falando nem eu. É foda, né? Eu vi uma pessoa pedindo Amapá. Vamos ver o Amapá. Clécio do Solidariedade levou no primeiro turno. Aqui. Jaime Nunes do PSD. Nossa, tava bem dividido. Anulado subjúdice aqui do PCO. Vamos ver só mais um e aí a gente parte pro Senado. Vamos ver Santa Catarina, vai. Seu vinagre, né? E o... Eu tinha falado disso já, né? Eu tinha falado pra vocês. O seu vinagre provavelmente vai ganhar. Então vai dar seu vinagre provavelmente aqui no... Ah, no Rio rolou... Rolou o primeiro turno, não foi? Vocês me falaram? Não. É, eu só digo isso, né? E eu só vou dizer uma coisa, gente. Isso aqui é interessante pra gente observar uma coisa. Foi pertinente isso. Muito se defendeu da tática do Marcelo Freixo de rebaixar o discurso pra conseguir mais votos. O Marcelo Freixo conseguiu a proeza de trocar de partido, rebaixar o discurso e não ganhar a eleição. Tá? E o que a gente fica depois disso? A gente fica sem o cargo, com o discurso rebaixado e com o espaço aberto pra direita. A social-democracia nunca é a saída, tá? Novamente, você carioca, tava pensando que o Freixo era a saída, tava pensando que não precisava se radicalizar? Espero que isso sirva de alerta, tá? Aproveita que o PCB e a UP tem bastante coisa pra fazer no Rio. Senado. Então vamos lá. O PL de Bolsonaro elege oito senadores e terá a maior bancada do Senado em 2023. Gente, todo o fenômeno que nós vimos no PSL, todo o fenômeno que nós vimos no PSL foi transferido pro PL por conta da troca de partido do Bolsonaro. E não só, tem senadores de outros partidos que são alinhados com o bolsonarismo que estão também no Senado, tá? O Senado não teve um crescimento tão gigantesco da direita, porque aqui trocaram direita por direita, mas teve um crescimento qualitativo. Muitos trocaram da direita pra extrema direita, tá? E o que que eu vou dizer pra vocês pra explicar um pouco desse fenômeno? É... Eu falei pra vocês que em Chernobyl, né, na Bolsolândia, circulava muito a tese de que o governo Bolsonaro só não foi melhor e entrou em crise porque não deixaram o Bolsonaro governar. Esse tipo de respaldo é por conta disso, gente. Não é surpreendente que os cabos eleitorais do Bolsonaro, que andaram na esteira do bolsonarismo, todos se elegeram. O que eu falei mais cedo a respeito do crescimento do fascismo no Brasil, de como ele se gesta e se enraiza, vale pro Senado também, tá? Aí, novamente, muitos desses candidatos trocaram direita por direita, mas trocaram de direita pra extrema direita. Se a gente for analisar a troca. Porque nós tivemos alguns que foram pra esquerda também, alguns, tá? Então nós temos aqui a composição do Senado. Olha a composição do Senado, gente. A gente pode considerar que de esquerda nós temos só os pontos vermelhos aqui, ó. O resto é direita. Varia entre direita e extrema direita, tá? Talvez um candidato do PSB, que eu não sei quem é, sabe? Mas é um talvez, muito talvez, tá? Esse é o Senado que a gente tem agora. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, a direita sempre teve maioria no parlamento brasileiro, tá? Novamente. Palavras do Lenin. O parlamento é o balcão de negócios da burguesia. Não existe saída nas eleições burguesas, tá? Enquanto a gente continuar acreditando que nós estamos disputando em pé de igualdade. Ah, é o Flávio Dino, do PSB. Ele trocou, né? Não, então é um cara de esquerda, digamos assim, né? É o Flávio Dino. Eu achei que ele tava no PC do B ainda. Então, é, vamos ser justos, né? Uma pessoa de centro-esquerda, vai. Então não se surpreendam com isso daqui. E, novamente, nós temos... Cadê os nomes aqui, né? Aqui, ó. Do PL. Só do PL, tá? Espírito Santo. Magno Malta. Goiás, Wilder Moraes. Mato Grosso, Wellington Fagundes, reeleito. Rio de Janeiro, Romário, reeleito. Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Rondônia, Jaime Bagatoli. Santa Catarina, Jorge Saif. E São Paulo, o Astronauta de Mármore. O vendedor de travesseiro. Foi como o Gonzaga falou no Twitter. O grande erro do brasileiro foi mandar o Marcos Pontes pro espaço e trazer ele de volta. Aí nós temos tudo aqui, ó. União Brasil, MDB, Renan Filho. Davi Alcolumbre, União Brasil. Omar Aziz, reeleito. Otto Alencar, reeleito. Camilo Santana, do PT. Esse aqui foi uma troca, né? Damaris Alves, do Republicanos. Lembra que eu falei pra vocês que não só o PL... É... É... Não só de PL é feito bolsonaristo. O bolsonarismo, desculpa. Magno Malta, Wilder Moraes, Flávio Dino, é, que vocês falaram, eu tinha esquecido. Wellington Fagundes, do PL. Tereza Cristina, do PP, outra bolsonarista que não é do PL. Como assim, troca? Sai um senador, entra outro. Cleitin. Cleitin levou aqui, ó, em Minas Gerais. Eu tenho certeza, como ele é mineiro, provavelmente falam que ele é o Cleitin, né? Damaris é a pior, é. A Damaris é a pior, sinceramente. Beto Faro, do PT, no Pará. Efraim Filho, União Brasil. Sérgio Moro, no União Brasil, que tá com o discurso agora de que rompeu com o bolsonarismo, mas vamos ver como ele vota, gente? Vamos ver se ele não vota 99% a favor dos projetos do Bolsonaro? Corrupção, né? A respeito do Sérgio Moro, eu só digo uma coisa. Corrupção. Corrupção. Você é um corrupção. Aqui, ó, também. Senhor doutor general, vice-presidente Hamilton Mourão, que trocou do PRTB pro Republicanos, tá? Tá pseudo-rompido aí com o Bolsonaro, os dois estão dormindo. Um deles tá dormindo no sofá, né? E é isso. Aqui são os anteriores, né? E aí, novamente, uma informação que eu quero trazer pra vocês, que é fundamental pra nós comunistas. Senado. Astronauta Marcos Pontes, né? Porque o cara tem que botar que ele é astronauta no nome, senão ninguém sabe quem ele é. É foda. Gente, quantos anos vocês tinham quando vocês descobriram que o Marcos Pontes era fascista? Porque, assim, né? O cara... Nossa, que legal. Eu lembro quando ele foi pro espaço. Bacana. Astronauta, né? Aí, depois, a gente ficou, tipo... Caralho, mano. O cara é militar, né? Nossa, pode crer. O cara é militar. Puta que pariu, né? Aí, tivemos aqui o Márcio França. Estava em primeiro lugar nas pesquisas. Não levou. Novamente. Longe de mim fazer algum tipo de... De pesar pela perda do Márcio França. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Quem me acompanha desde o começo sabe que uma das figuras políticas que eu mais detesto no Brasil é o Márcio França. E eu juro que eu corto o meu braço fora antes de votar nele pra Senado, tá? Antes de votar nele pra qualquer coisa. Eu acho que todo mundo tem uma figura política que... Analisando de maneira fria seria melhor, mas que não vota nem fudendo, sabe? Pra mim é o Márcio França. Só que o que eu quero que vocês notem é isso aqui, ó. Gente... Olha essa macetada que a Vivian deu. A Vivian cravou um 280.460 pro Senado. Gente, o Léo tirou 54 mil. Olha essa macetada. Isso tudo baseado em trabalho de base. Em pé no chão. A Vivian tem mais de uma década de trabalho de base. Novamente, se você não conhece a Vivian, vai no canal da Soberana no YouTube e assiste a entrevista com ela. Eu falei. A Vivian vai ser uma das revolucionárias mais importantes do Brasil, tá? Escrevam o que eu tô falando. Eu já tinha falado isso antes da eleição. Isso aqui abre um precedente incrível pra próxima eleição, tá? Incrível. Porque nesse tempo, a gente não vai ficar parado, não. A gente vai continuar fazendo o trabalho que fez com que a Vivian atingisse esses números. A Vivian macetou o Aldo Rebello. O Aldo Rebello. Sim, e o Aldo cheirou rapé nessa foto, é. Então, assim, não nos deixamos abalar pelos números também. Porque esse número da Vivian, gente, é uma coisa incrível, sabe? É uma coisa que pegou todo mundo desprevenido. Pegou mesmo. Eu tava lá na apuração com a UP. E eu vou falar pra vocês. Eu recebo mensagens o tempo todo falando que conheceram a Vivian nesse canal e que se apaixonaram completamente por ela. Principalmente mulheres. Principalmente mulheres mais velhas. Porque a gente começou esse projeto achando que a gente ia atingir mais... Principalmente porque a gente usa a Twitch como plataforma. Mas eu fico muito feliz quando a galera mais velha me manda mensagem. Aliás, esses dias eu recebi uma das mensagens mais engraçadas da minha vida. Um cara mandou um print do WhatsApp dele. E era a mãe dele falando com ele. E ela falou assim... Me manda o vídeo do Lobão explicando comunismo. Eu era o Lobão explicando comunismo. Então é isso, né? Mandem o vídeo do Lobão explicando comunismo. E aí vamos... Câmara, agora. Vou falar da Câmara Federal, tá, gente? A Câmara Estadual. Aí fica pra vocês olharem cada um, tá? Porque é muita coisa. PL elege a maior bancada da Câmara... Agora abriu. Da Câmara dos Deputados pra 2023. Agora sim. Então cresceu pra 98 do PL, na verdade. Do PT também, 56 pra 68. União Brasil de 52 pra 57. O PP perdeu um pouquinho. O MDB ganhou. Enfim, né? Nós temos essa composição aqui, ó. PL maioria, PT 68. Aí vai ficando menor, né? É aqui as menores. Deixa eu ver o pessoal. 12, né? Cresceu também o pessoal, deixa eu ver. De 8 pra 12, é. E aí, bom, esses são os números diretos, mas eu queria trazer uma outra coisa aqui. Isso aqui que eu queria trazer, ó. Isso aqui que é importante. Porque são muitas pessoas, então dá pra falar de um por um. Veja os 50 deputados federais mais votados em todo o Brasil. Ó quem tá em primeiro. O vereador Mirim ganhou. E ganhou de lavada. Ganhou do estado mais populoso do Brasil. Eu, novamente, eu não entendo Minas Gerais, tá? E eu não tô falando que... Nossa, mineiro não sabe votar. Não, eu estou falando com todas as letras. Eu não entendo Minas Gerais. Eu não entendo. Eu não entendo o Zema. Eu não entendo o vereador Mirim, que agora é deputado Mirim. Em segundo lugar, Guilherme Boulos. Já era esperado isso aqui, né? O Boulos é uma figura que se propulsionou muito depois da candidatura dele pra prefeitura de São Paulo. Em terceiro, Carla Zambelli. A mulher que é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, Delegado Bruno Lima, Deltan Dallagnol, Tabata Amaral, Celso Urso Manco, Kim Kataguiri, Amon Mandel, André Ferreira, Glaze Hoffman, Tenente Coronel Zucco, Doutora Alessandra Haber, Marcel Van Rato, Érica Hilton, Delegado Palumbo, Silvia Alves, Felipe Barros, Clarissa Tércio, Capitão Derrite, André Janones, Marina Silva, Baleia Rossi, Caralho, Fábio Teruel, Marcos Pereira, André Fernandes, Carol de Tone, Sâmia Bonfim, Paulo Pimenta, Pastor Marco Feliciano, Arthur Lira, Rosângela Moro, Júnior Mano, Rosana Vale, Bia Beijos, Daniela Duvaguinho, Duda Salaber, Beto Preto, Delegado Éder Mauro, General Pazuello, Célio Studat, Otto Filho, Gustavo Gayer, Fernanda Melchiona, Talíria Petrone, Alex Manente, Reginaldo Lopes e Doutor Luizinho. Então nós vimos aqui um calendoscópio de bolsonaristas, pessoas que vieram na esteira do bolsonarismo, tá? Ex-ministros e o caralho a quatro. Arthur Lira é foda, mas até onde eu me lembro, me corrijam se eu estiver errado, tá? Pela primeira vez, três mulheres trans foram eleitas, três no Brasil inteiro. algumas das mais votadas, mas assim, Ricardo Salles, Paulo Zueiro, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, todo mundo na esteira do bolsonarismo, novamente. Não foram três? No total? Eu acho que foram três. Eu vou pegar aqui que eu sei onde eu vi isso. Aqui, ó, Érica Hilton, Duda Salaber e Robionce. São três. São três mesmo. É... Mas, novamente, o fascismo, ele finca raízes extremamente profundas que não vão embora. Não importa se o Bolsonaro não for eleito. É com esse parlamento que o Lula vai ter que lidar. E é com esse parlamento que nós vamos ter que lidar. Por isso que as coisas não estão bem, tá, gente? Não estão bem. Robionce ficou sem vaga? Eu não acompanhei, gente. Desculpa. Mas é isso. Esse moleque do caralho que o único erro que a Laura Sabina já cometeu na vida dela foi não macetar esse moleque. ganhou disparado em primeiro lugar.